Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Bora pra mais um dia aqui fazer as nossas operações da nossa série que tá quase, 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 quase acabando, já estamos no dia 28, tá? Ontem, né, ontem pra mim e pra vocês acho que também, a gente tomou um loss, tá? Tomou um loss e um stop loss. Então a gente tá um pouquinho negativo, entre aspas, mas a gente tá no lucro muito grande, né, se por parar pra pensar desde o início que a gente começou, que foi uma banca inicial de 500, tá? Estamos com uma banca atual de 3.316, um lucro de porcentagem, tá? De 563%. Então tá muito ótimo, se a gente tomasse ainda hedge esses 3 últimos dias aí, 4 últimos dias seguidos, contando com hoje, estaria no lucro ainda suave, fechou? Então bora aí fazer as operações, tá? Deixa eu explicar pra vocês que estão chegando agora, tudo que eu tô usando na série, tá? Tanto os robôs, a planilha, o grupo grátis, meu Instagram, tá tudo no comentário fixado, fechou? Então se você quiser acessar alguma coisa, tiver alguma dúvida, mandar uma mensagem pra mim lá no Instagram, vai lá no comentário fixado, que tem um comentário lá, informações e um link que tem tudo, tá? Baixar essa planilha lá, também tem tudo lá, fechou? Bom, vamos atualizar já esses valores aqui, o que que eu faço todo início de vídeo, tá? Eu venho aqui e mudo essa banca inicial pra minha banca atual, pra ver a minha meta diária, minha entrada, meu stop loss e minha proteção, tá? Então é isso que eu vou fazer agora, colocar 3.316, pronto. E agora já apareceu a minha meta diária, que vai ser 330, tá? Arredondando 330, a entrada vai ser de 82, eu vou arredondar pra 80, tá? E eu acho que eu vou fazer 8015, tá? 8015 aqui bonitinho pra arredondar, eu acho que não compensa colocar, ou será que compensa? Rapaziada, eu vou continuar com 8015 mesmo, tá? 8015 eu acho que vai ser a nossa operação de hoje, pra arredondar tudo. Eu ia arredondar pra 8020, mas pensando bem, vai ficar muito no empate, nosso lucro vai ser menor, então eu acho melhor fazer 8015 mesmo. Bom, 8015, stop loss 596 e meta diária 330, fechou? Vamos voltar aqui e agora vou abrir o site, desmutar os grupos aqui e assim que tiver a entrada confirmada, eu volto com vocês. Bom, rapaziada, entrada confirmada aqui no card, já vamos fazer aqui, ó, é, colocar de 80 aqui, tá? 8015, aí, pronto. Fiz aqui no último, tá? Eu demorei pra pensar, porque a primeira entrada com valores diferentes a gente demora um pouquinho pra pensar, tá? E a primeira win já foi aqui, já vamos contar aqui, ó, 1 a zerinho, opa, cliquei e apaguei, 1 a 0, tá? E colocar aqui, quanto aqui é a banca? 3381, 3381, já foi pra lá, nossa banca foi pra 65 já de lucro hoje, hein? Bora aqui, bora esperar o próximo sinal e eu volto com vocês, fechou? O Dragon Tiger deu loss, então a gente vai fechar ele por enquanto, nem desmutei os grupos. Então a gente vai fechar ele e não vai fazer as operações, tá? Porque eu não recomendo você entrar após um loss. Isso eu sempre falo e sempre vou falar aqui nos vídeos que é uma dica que funciona muito e não é só nos meus robôs, tá? Qualquer robô que você estiver utilizando pode usar essa estratégia que vai funcionar, fechou? Nunca faz operação após um loss. Espera uns 3, 5 wins seguidos pelo menos pra você fazer as suas operações, tá? Espera uma sequência de wins. O Carlos mandou mais uma entrada confirmada aqui no vermelho, lembrando que a gente tá no Turksy Football, tá? A gente mudou, deixa eu até baixar aqui um negócio pra vocês. Deixa eu fazer a entrada primeiro, senão eu vou me enrolar. É no vermelho, né? Pelo amor de Deus. Fala pra mim que eu não fiz a entrada errada. Tá, tá certo. Aqui tá o nome, tá? Das salas que eu tô utilizando. O site também vai tá no comentário fixado, tá tudo lá. Não bateu de primeira, vamos por primeiro o Gale. E o Cardz, tá? Quando vocês quiserem saber qual sala que você utiliza. O robôzinho vai tá aqui embaixo, tá? Que é o Cardz. E aqui em cima, se você quiser usar outro site, é só você pesquisar do jeitinho que tá aqui. O Turksy, eu acho que é difícil você pesquisar por Turksy. Eu acho mais fácil você pesquisar por Futebol desse jeitinho que você vai achar, fechou? E tá lá, pagou o Inugail 1. Já vamos marcar aqui pra gente, 2 a 0. Inugail 1, 3, 4, 16. 3, 4, 16, tá? Bonitinho aqui, já foi pra 100 de lucro. Bora que bora que falta só mais duas dessa, tá? Pra bater 300, depois 330. Um pouquinho mais então de duas aí. Duas, dessas duas entradinhas aí. Bom, rapaziada, outra entrada confirmada aqui no Cardz, tá? O Dados tinha mandado entrada confirmada enquanto a gente tava no Cardz, fazendo a operação no Cardz. E por isso não deu tempo de fazer a operação lá, tá? Por isso que não deu tempo. Então a gente vai fazer a entrada aqui no azul. O Dados, ele tá numa sequência absurda de 64 Goons seguidos, mano. Seria bom a gente pegar umas entradas lá. Mas tá lá, ó. Já pagou pra gente ir de primeira aqui no Cardz. Já vamos ficar de olho aqui no Dados também. Fazer ele com firme, tá? 3 a 0. Não vai dar pra atualizar a banca, porque já mandou entrada no Dados. Então vamos ser esperto aqui e fazer a entrada no Dados. E foi no vermelho. Vamos ver. Foi no vermelho, tá certinho. Deixa eu já aproveitar enquanto vai rolar os dados. 3, 3, 8, 6. Eita. Não. Não atualizou a banca não, rapaziada. Aqui no Dados não atualizou. Depois a gente atualiza com o valor total. Não atualizou ainda não. Vai dar azul? Não, deu empate. 8 a 8. Boa. 8 a 8. 4x. Tá ótimo. Tá ótimo, tá ótimo. Já paga pra gente aí. E agora já atualizou a banca total. Ó, 65 alguns seguidos. Ó, 3, 5, 3, 3, tá? É o valor aí da banca aqui, ó. 3, 5, 3, 3. Não tinha atualizado ainda, porque eu mudei de página e não tinha contado a window cards ainda. Mas tá lá, ó. Já atualizou. 2, 17. E já tamo subindo, hein? Tamo subindo. Opa, zeada. Entradinha confirmada aqui no Dragon Tiger, tá? Voltei depois de um tempinho aqui. Fazer umas coisas aqui. Respondei o Instagram. E agora já voltei aqui. Vamos fazer a entrada aqui no vermelho no Dragon Tiger, que já tá liberado, tá? Já tem uma sequência já de greens aqui. Então a gente já pode fazer as operações aqui, tá? Ó, o loss tava ali em cima. Já deu mais de 5 greens. E a gente fez aqui a operação. Vamos ver se vai pagar pra gente. Vem um 7 e não pagou de primeira. Vamos para o primeiro gale aqui já, tá? Colocar aqui, repetir e dobrar. Fizemos o nosso primeiro gale. Vamos ficar de olho aqui, ó. Cards mandou atenção e o Dados mandou atenção. Acredito que no Dados já acabou aquela sequência, mano. É, já não tá com aquela sequência mais. Mas eu acho que tá liberado pra fazer as entradas também lá. Então, ficar de olho. Tem que acabar a operação. Talvez a gente já consiga fazer lá no Dados, se tiver a entrada confirmada. Vem um Q. Tá lá, já pagou pra gente. Um inuguei um. Vamos contabilizar mais uma aqui. Ih, deixa eu ficar de olho aqui primeiro. Ó, confirmou no Dados. Será que dá tempo? Eu acho que não, hein, mano? Não, deixa quieto. Não, deixa quieto. Então a gente ia fazer cagada aqui. Deixa quieto. Vamos contabilizar bonitinho. Não, a gente faz na correria e dá errado, mano. E 68. Bonitinho pronto. Agora vamos ficar de olho lá no Cards também, né, mano? O Cards mandou entrada, mas não confirmou, tá? E no Dados, ó, deu ganho. Ainda bem que a gente não foi, tá? Bom, vou esperar aqui a entrada confirmada. E a próxima aí eu volto com vocês, fechou? Vamos fazer a entrada confirmada aqui no Cards, no vermelho, tá? Já vamos fazer aqui, ó. Empatezinho. E entradinha aqui no Cards. Deixa eu completar. Opa, foi uma mais. Entradinha no vermelho. Nossa, não podia pagar o empate aí pra eu bater a meta, né? No Geo 1, Geo 2. Já pra finalizar, já, mano. Ó, veio um 4. 4 de novo? Ai! Até deu uma bugada, mano. Eu falei pra vir empate. Veio, tá lá. Vamos ver se bateu a meta, ó. 3, vamos lá, ó. 6 a 0. E quanto que foi? 3, 6, 9, 3, mano. Será que bateu a meta já? Eu acho que... Eu acho que já bateu, mano. 377. Meta mais que batida. Era 330. Já deixa eu multar os grupos aqui. Eu só pedi e veio o empate, mano. Eu só pedi e já veio o empate. Tá lá. Meta batida aqui. E se você quiser receber esses meus sinais, pegar essa planilha aí que eu tô utilizando, vai tá tudo no comentário fixado, fechou? Vou ficando por aqui. E te espero no próximo vídeo dessa série que tá quase acabando, tá? Vai ser os 3 últimos episódios aí. Próximo dia vai ser o dia 29, 30 e depois 31 acaba, fechou? Deixa o likezão, o comentário e que isso motiva aí a trazer mais conteúdos pra vocês, mais séries, fechou? Falou, até mais e até a próxima.